Olá, pessoal! Olá, pessoal! A gente está falando de solos na aula de ciência. A gente saiu pela escola para explorar os diferentes solos que a gente encontra aqui. Dá uma olhadinha no que a gente encontrou. Mulheres, há água no sol? Sim! O que são as ruas? Você pode ver as ruas no sol? Não! Não! E a sanda, você pode ver a sanda? Sim! Você pode encontrar as ruas no sol? Sim! O que mais você pode ver? Olha no sol. Você pode ver a sanda no sol? Sim! Sim! Você pode ver as ruas? Não! Não! O que cor é o sol? Brão! Brão! Brão? Você acha que esse sol é bom para a planta ou não? Sim! Sim! Por que? Porque elas estão crescendo! Sim! Porque elas estão crescendo! Olha as plantas! O que cor é? Brilho e verde! Brilho e verde! Muito bom! Brilho e verde! É um rock! O que é isso, Olivia? É um rock! É um rock! É um rock!